Eita, tô chegando de volta, voltamos, é, estudo orientado, lembrou? Mediação tecnológica, Rondônia, novo ensino médio, muito bem, garotada, é isso aí. Eu sou a professora Dani Brasil, né? Estamos juntos há várias aulas, com dicas, técnicas, formas e uma certa orientação, né? De formas que você pode estudar mais e melhor e realmente aprender. Nós conversamos sobre a diferença de fazer tarefas e estudar, não é? E falamos sobre o aprender realmente, o que é o aprender. E o que é desenvolver essa aprendizagem de uma forma prazerosa, feliz, tranquila e que realmente acrescente na sua vida escolar e até na sua vida profissional, que já tá chegando para alguns estudantes da mediação, isso já aconteceu, né? A gente sabe que muitos estudantes nossos aí, como você, já ajudam a família na lida, no campo aí, né? O pessoal aí da cultura do café, do cacau, das plantações, da fruticultura, horticultura, lá nas aulas de N, B, A, Z, isso é bem trabalhado. E quando a gente visita vocês nas escolas, nas propriedades, a gente observa que muitos de vocês já ajudam a família na lida e alguns já são até arredatários de terra, né? Aham, que eu sei, já tem responsabilidade do seu gado, né? Do seu leite aí, fazer o queijo, muito bem, isso mesmo. Então, você vai ver que essas dicas de estudar, aprender, de se organizar no seu cronograma de semanal, te auxilia muito além do que na escola. Isso é muito importante, galera. Então, essas aulas de estudo orientado, elas servem para todos os componentes curriculares, para toda a sua vida também. Você vai ver que você vai lembrar de algumas delas para sempre. Nós falamos sobre estudar em formas de resumo, em formas de mapa metal, em formas de áudio, ouvindo música, fazendo cartões, fazendo seminário, falando na frente do espelho, fazendo debates, não é? Organizar o seu cantinho do estudo. Tudo isso nós conversamos e conversamos também sobre os cartõezinhos, os cards, os flashcards, né? Que são muito difundidos já na escola, na faculdade, no trabalho, desde a vida infantil até sempre. E eles podem se tornar até uma forma divertida de estudar e prazerosa, menos cansativa. Mas aqui na mediação tecnológica, você produz os seus cards, tá bom? Existem cards prontos, existem cards aplicativos para você fazer os seus cartões, só que aqui nós queremos que você faça, para que você desenvolva mais, cada vez mais, a leitura e a escrita. Que são obrigatórias para nós, vamos dizer assim. Nós temos que ler e escrever. Por isso que nós falamos dos resumos e muito mais técnicas, né? Que envolvem escrita e leitura. Por isso que eu falei até para você fazer escrito à mão o seu cronograma de atividades e pregar na sua parede. Sra, a minha letra não é legal. A letra da minha amiga é linda. Esquece. Faça a sua parte, faça as suas coisas. Escreva para você saber o que você está escrevendo. Quanto mais você escreve, mais praticando, a sua letra fica melhor. Não é para ela ficar uma obra de arte, não. É para ela ser legível. Né? Para ela ser entendível. É para isso. Tá bom? Não é para ser um garrante também. É para ser uma letra arrumadinha, na linha, uma letra legível. Tá bom? Isso mesmo. Tem gente que desenha fazendo até... O ar é tão redondinho que parece que fez um compasso. É bonito de se ver. Só que, né? Não pensa nisso, não. E na aula anterior, nós falamos dos flashcards e nós mostramos alguns modelos para você. Pode ser maiores, como fichas. Essas fichas, esses cards, esses cartõezinhos, até menorzinhos. Tem até uns bem fininhos, parece umas fitas. Eles são vendidos na papelaria. Papel durinho, colorido, tá, tá, tá. Tá, tu pode até comprar eles. Só que tu pode fazer com cartolina, com papel cartão. Uma folha de papel cartão, galera, assim, ó. É quase que você está vendo na cartolina, né? Cabe um... Dá para fazer um monte de quadradinho daquele lá. Vários, vários, vários. Né? Às vezes você pega uma caixa de sapato e abre ela, aquele papel da caixa de sapato durinho, você recorta, faz um monte de cartãozinho daquele lá. Do qual tamanho você quiser. Né? Recorta tudinho, bonitinho. Dá para fazer, né? Da caixa de sapato. Já entendeu o que eu estou falando, né? Que é um... Ele não é como um papelão grosso daqui, mas é um papel, um papelão fininho, né? Que é... Dá para fazer eles ficarem durinhos na caixinha. E a caixinha, você pode pegar uma caixinha de sapato de criança, se for cards pequenininhos, você pode pegar uma caixa de sapato normal sua, com as fichas maiores. O legal é que o cartão seja da largura da caixa, tá? E é legal que tenha uma tampinha, mas se não estiver, tudo bem. Caixinha de celular, você não sabe o que faz com ela? Né? Serve para colocar os seus cards. Então, tá bom. Agora é a sua vez. Olha lá no quadro, pessoal. Tem um garotinho querendo olhar para você aí. Então, agora é a sua vez. Simples assim, professora. Faça os seus flashcards. Então, como é que você vai fazer esses flashcards? Aí parece que o menino está jogando cartas, né? Por quê? Olha para a prof aqui. Você vai fazer os seus flashcards agora. Essa é a nossa aula. A hora de fazer, de construir. E eu quero ver como eles ficaram. Você vai mandar foto para a gente. Você pode mandar um vídeo mostrando você jogando esses flashcards, né? Com seus colegas, ou com seu amigo, ou com alguém da sua casa. Chama a tua mãe para brincar. Vai ser legal. Vai ser uma brincadeira, né? Fez os flashcards, perguntas e respostas. Você pode fazer uma brincadeira, um jogo com eles. Duas pessoas já fica legal. Três fica bom. Quatro está ótimo. Embaralha os flashcards. Se você tiver os seus. Mas o seu colega também fez melhor. Tem mais ainda. E é legal que tu não conhece o deles. Ele não conhece o teu. Então, vai ter outras perguntas, né? Diferentes. Embaralhou tudo, como num jogo de cartas mesmo. E aí, vai brincando de tirar, né? Distribui, tira. Vai desenvolver o teu jogo ali. Meu Deus, acertei. Errei. Então, vai separando as fichas e ver quem acerta mais. Quem erra menos. E você vai ver que vai ser uma forma divertida de interagir com um certo conteúdo, né? Uma matéria, uma disciplina. E não vai ficar tão pesado assim. Nós demos a dica pra você de fazer o flashcard com um componente que você esteja estudando agora, nesse momento, nessa época. A senhora, eu estou estudando geografia. Faz de geografia. Estou estudando história. Faz de história. Beleza. A senhora, mas eu quero fazer de inglês. Porque eu quero praticar inglês. Eu não estou estudando inglês agora, mas eu estudo sempre inglês. Eu quero aprender palavras novas em inglês. Termos em inglês, né? Frases em inglês. A tradução. Beleza. Eu quero aprimorar essa técnica de inglês. O espanhol, uma língua. Italiano? Não sei. Beleza. Francês? Faz os flashcards. E aí, ele vai servir. Não só pra estar estudando na escola agora, mas eu quero aprimorar mais, além da escola. Faz. E pratica. Com seus amigos. Sozinho também. E aí, quanto eu te... Eu digo... É uma dica. Faz colorido. Né? A senhora, eu não gosto de cores. Tenta. Você vai ver que as cores também vão te auxiliar quando você vai fixando, principalmente na memória, a questão da língua diferente. No inglês, um exemplo, né? Você vai começar a associar as cores daquelas mensagens. É como se fosse um gatilho pra tua mente lembrar daquela resposta. Então, tá bom. Você pode fazer esse flashcard aí, né? De essa matéria que você tá estudando, ou de várias outras. E a ideia é que você... Faça vários. Vá fazendo de todo o resumo que tu fez, que você tá estudando, faz um flashcard também, uma caixinha de cartões. Tá bom? E vai guardando. Lembra que eu disse pra você que ele não é pra ser usado uma vez. Ele é pra ser usado várias vezes. Você vai se apegar a ele, né? Ter carinho pelos seus cartões. Pelos seus cards. E se você se acostumar com isso, vai ser muito bom. Porque você vai desenvolver essa técnica até lá pra frente, né? E vai guardar suas caixinhas. E sempre que precisar recorrer a uma resposta rápida, uma informação, tá lá. Eu dei o exemplo na aula que você pode colocar os post-shirts, aquelas fitinhas coloridas nele também. Pra quando você for guardar na caixinha, né? Você passar assim, ó, e saber do que é aquele cartãozinho. Se você tem uma caixa com flashcards de vários conteúdos diferentes, você saber, ah, isso aqui é de português, é de matemática, geografia, de biologia, química, né? Tá bom? Então tá certo. Essa foi a aula da nossa atividade dos flashcards. Eu aguardo as fotos, aguardo teus comentários, dúvidas e perguntas aqui também, tá bom? Espero que você tenha gostado. Eu sou professora Dani Brasil e te espero logo, logo em uma próxima aula. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.